Música Estamos começando mais um Café com Selinho Gente, eu estava ansioso para recebê-lo aqui E hoje estou tendo o prazer de receber meu querido amigo Celso Camorão Eu também estava ansioso dessa entrevista Tava, Celso Pois é, né? Muita história, né? Por causa da tua mãe Muita coisa, né, Celso? Também, muita coisa Muita coisa boa para a gente bater papo aqui, né? Será que vai dar 30 minutos, Celso? Acho que vai dar mais Vai dar mais, né? É muita coisa para falar, né? Celso, começando, né? Falar dos nossos encontros Como eu te conheci, né? Você é uma pessoa de renome nacional Um dos cabelos mais famosos do Brasil Fiquei encantado com a sua história Já conheci alguma coisa Mas me aprofundei para te receber E realmente é uma história de vida incrível, né, Celso? Você deve ter muito orgulho, né? Ah, eu tenho mesmo, viu, gente? Porque eu acho que antes de trabalhar com beleza Eu não tinha muita... Muita esperança, não Não sabia muito o que fazer, né? Estudava, tal Eu parei de estudar Fazendo técnico de turismo Para me embarcar mesmo nessa... Nessa profissão de beleza E você foi autodidata, né? Então, para mim foi muito importante Eu tenho muito orgulho Porque eu fui autodidata, né? Eu comecei assim... Foi uma opção minha Eu acho que naquela época eu tinha... Tinha que trabalhar para viver, né? Aí eu larguei um emprego que eu tinha segurança Para ir trabalhar como maquiador Que naquela época não existia tantos maquiadores como existem agora Depois do YouTube, então, meu bem Aí, né? Maquiador a pé Então, assim, não tinha muitos maquiadores, né? Então foi uma opção minha Largar um emprego seguro Para me lançar numa trajetória que eu não sabia onde ia dar Mas desde o primeiro momento que eu entrei no salão Eu já sabia que era lá que eu ia ficar Porque nunca tinha entrado num zoológico, né? Nossa, na hora que eu entrei no zoológico Falei, é aqui É aqui O meu lugar Onde a gente podia ser quem a gente quisesse Fazer o que quisesse Era nos anos 80, né? Sim, né? Nos anos 80 A gente sofria muito preconceito Você veio do Paraná, né? Vim do Paraná Você veio sozinho? Não, eu nasci no Paraná e fui morar com um ano em Lins Porque meu pai morreu quando eu tinha um ano E eu fiquei com a minha avó até os 10 anos de idade Com os 10 anos de idade eu vim para São Paulo Aí você veio, como se contou, arrumou um emprego, né? Comecei a trabalhar de office boy, essas coisas E aí me ofereceram esse trabalho Porque eu tinha um vizinho que ele era cabeleireiro E faltou maquiador no salão que ele estava trabalhando E ele me ver maquiar no carnaval Maquiar as amigas Ele me convidou para me maquiar no salão Que ele trabalhava Aí eu fui Era o tempo da locomotiva Você não lembra Lembro, lembro Lógico Como é que era? Peraí Locomotiva Sim, caiava tudo Que fazia blanche, né? Sim É, é, lembro E essa novela fazia o maior sucesso E a abertura da novela Eu acho que era o Marcelo, né? Que maquiava É, não lembro Marcelo Noé Que era um maquiador super famoso da época Que ele maquiava e eu me lembro, assim Era maravilhosa essa novela É, que no teste eu tentei reproduzir a maquiagem que eu via nas aberturas da novela E aí fui contratado E depois de um ano como maquiador eu me tornei cabeleireiro Eu acho que naquela época também era mais fácil ser cabeleireiro Porque a moda era muito, muito ditadora, né? Sim, sim, sim Era uma beleza e todo mundo tinha que usar aquela beleza Porque estava fora da moda que não usasse Entendi Então, assim, eu acho que foi um começo mais fácil Porque a beleza era ditadora como você falou Como eu estava falando E quem sabia fazer aquilo ia progredindo Então eu entrei nessa onda Claro que eu acho que agora não é assim mais As belezas têm várias personalidades E o profissional de beleza atualmente Tem que entender todo mundo E tem que saber fazer muita coisa Então eu acho que Hoje eu não conseguiria ser um profissional autodidata Eu acho É Eu acho que precisa de educação Entendi Agora Lembrava um pouco da minha mãe Assim Não? Não Não Adoro a Marta Mas a sua mãe tinha uma cabeleireira no bem Sério? Não, a cabeleireira da sua mãe era uma coisa invejável Não é? É verdade, né? Uma textura boa Uma quantidade boa E ela fazia loucura Que o cabelo prende, solta Volume, liso Mas a Marta tem aquela elegância Sim, sim, sim Eu acho que é isso que torna a Marta uma mulher interessante Até hoje, né? Uma mulher madura Que tem o cabelo sempre Eu acho que ela sempre foi amiga de cabeleireira Graças a Deus E você sabe ter uma curiosidade? Eu estudei no Rio Branco E tinha uma grande amiga A Márcia E eram muitos amigos Até hoje a gente se fala E a Márcia Tinha dois irmãos O Ivan e o Márcio E o Márcio Hoje é o marido da Marta Você conhece o Márcio? Conheço Então Olha que coisa O mundo é muito pequeno Muito pequeno Eu ia na casa da Márcia Frequentava a casa dela Ali perto da Venga Filho Era uma travessinha ali da Venga Filho E o Márcio estava sempre lá Os irmãos dela E hoje o Márcio é o marido da Marta Olha que coisa E é um grande impulso Ele é uma pessoa muito importante para ela agora É, né? Ele apoia muito ela O trabalho dela Apoia ela como vice-prefeita também Ele faz um papel muito importante para ela É, até falei com a Márcia Fala com o Márcio Para trazer a Marta aqui Ah, eu também acho Não é? Não ia ser bacana? Ela devia ser muito amigas Não é? Sim, sim, sim E eu acho bacana a Marta Eu vejo muito assim Uma semelhança dela com a minha mãe Tirando política Não estou falando nada de política A mulher A mulher A mulher e a vaidade também A representatividade da mulher A elegância da mulher A vaidade, como você falou É o empoderamento das mulheres Começou com elas também Eu acho que elas são precursoras desse poder E eu acho que são mulheres poderosas Mas que estão sempre arrumadas É verdade Sempre Impressionante Você falou tudo Sempre impecáveis A Marta sempre impecável Sempre E a Hebe também A gente nunca viu ela desarrumada Fala um pouquinho do seu convívio com ela Como é que foi assim com a minha mãe? Com a Marta? Não, com a minha mãe Com a sua mãe? Olha, eu conheço a sua mãe só de bastidor Sério, Celso? Sim De levar minhas clientes para o programa dela De arrumar Você nunca chegou a fazer o cabelo dela? Não Quem fazia era o Antônio Carlos primeiro No colonial Depois ela passou para o Giovanni Não foi? Sim, foi Teve mais um antes, eu acho, do Antônio Carlos Carluxo Carluxo Conhecia todos os cabeleireiros Que conheci a sua mãe Mas sempre tive vontade A trança embutida A trança embutida E assim O coque, né? Ela adorava aquele coque dela Gostava muito da trança embutida também E aí eu ia com as minhas clientes famosas Celebridade Acompanhar elas Porque todo mundo tinha que estar Super arrumado no programa Aliás, eu acho que precisa de ter um programa Como o dela atualmente Não é? É verdade Porque assim, todo mundo que era convidada para a Hebe Meu bem Tinha que pensar no modelo Na maquiagem Era uma coisa louca Então eu acompanhava as minhas clientes E sempre encontrava elas no camarim Sempre foi muito simpática Risonha Muito bacana Você falou uma coisa Eu remetei agora, né, Rafa? A palestra Que a gente faz umas palestras Contando a história da minha mãe A vida dela O empoderamento da mulher E a gente fez uma imagem grande do Sul Ao lado de São João da Boa Vista Vinícius Mascarim Que nos levou E ele fez um café da tarde Para socialites, né Da cidade E ele pôs no convite assim Venham de Hebe Ou seja, parou a cidade Os cabeleireiros tinham fila Tinha fila Porque a mulherada foi toda Sem periquitar Eu tenho uma cliente também Andréa César Que é fã da sua mãe Assim, de carteirinha E ano passado No aniversário dela Dois cabeleireiros Dois cabeleireiros meus Amigos dela também Resolveram ir de Hebe Gente, foi um sucesso Foi o Gil e foi o Pedro Assim, igualzinho Com uma peruca parecida Mas foi um ferva festa, gente E ela é muito fã E tinha uma senhorinha, né Rafa Uma senhorinha que No dia anterior Desfilou na cidade de Hebe Foi um forfé lá E Varja Grande Nossa, sinto muita falta De um programa Com aquela estética Que ela fazia De todo mundo se preocupar em mim Foi uma época boa Com certeza Aqui a gente fica Revivendo esses momentos Dá uma saudade muito grande Imagina Mas você esteve na nossa casa Eu estava até contando Na festa Na festa Quando eu fiz 42 anos Que nós fizemos No porão da casa dela Sem ela saber, Celso Não sei se você sabia Ela não sabia Ela não sabia Foi escondido E aí Porque a entrada da casa dela Era pela rua de cima E nós fizemos A entrada da festa Por baixo, né Mas o Cláudio Era conivente comigo Que era aniversário meu e dele E aí quando ela chegou Tinha um monte de carros Na rua, né Diz que ela falou assim Para o Segurança Nossa, deve estar tendo um festão Aí o Segurança falou Era a sua casa Eu me lembro que eu fui Com a Giane Albertoni Foi, 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 foi Com a Giane Foi um festão mesmo Foi, foi, foi muito bom Mas eu achava que a festa Estava sendo ali Para não incomodar ela É, também, né Mas ela não sabia Não que ela se oporia Não é isso, sabe Assim Mas se eu falasse Mãe, vou fazer uma festa Na sua casa Para 200 pessoas Ela ia surtar Então foi, deixa Ah não, eu acho que ela ia Armar uma festa chiqueta Aquela festa foi divertida E foi muito bacana Sim, sim, sim Porque o lugar Eu acho que proporcionava aquilo É verdade Não é? Aquela coisa de balada mesmo Talvez dentro da casa As pessoas ficassem Mais intimidadas E não soltassem tanto Foi uma loucura Foi, foi, foi Teve show ao vivo Teve DJ Foi a Salete Campari Fernando Pires Foi todo mundo Todo mundo, né Celso? Foi maravilhoso Sabe quantos anos faz isso? Não É, 16 anos Foi ontem Foi ontem Foi ontem Nossa Agora Celso Eu lembro muito Acho que talvez Os nossos primeiros encontros Foram nas noites paulistanas Que a gente frequentava E você sempre chegava assim Mais tarde um pouco Tocando castanhola Da onde vem essa castanhola, Celso? Chama esnuge, né? Aquelas castanholas indianas É Da onde vem? Ah, eu vi alguém dançando com aquilo Não sei aonde, não sei como Talvez seja na The Week É E aí eu fui atrás, comprei E aquilo lá virou também minha performance É, ficou marcado Na balada Já era esperado O Celso chegava Mas é muito bom, viu gente? Quem gosta de balada Compra umas esnuge Aquilo ajuda você a se embalar Com mais ritmo E o Marcelo também batia ponto, né? Batia Domingão, né? Domingão lá, né? Aliás, todo mundo batia ponto Era gostoso, né? A gente se divertia muito, né? Porque era leve, né? Era leve Não tem os perigos que tem hoje Não é? Eu acho que até tinha Mas não era tanto Se nem tem hoje É verdade Muito bom E você continua aí Baladeiro, festeiro ou não? Não Parei Agora eu tô uma senhora Na realidade é muito trabalho Eu acho que assim Sair pra balada te requer um dia ou dois de recuperação Não tenho esse tempo Então não vai pra balada e fica bem Não, você sabe Eu nem diria que é o fatoridade Nós temos idade Assim, hoje em dia me dá uma preguiça Eu tenho, assim, energia para ir Não é a falta de energia Mas é preguiça, sabe? Assim, você pensar em sair 11 horas da noite de casa Nossa, dá uma preguiça Dá um sono E cara, aquela fila Mas eu acho que isso chama responsabilidade Eu acho que a gente vai ficando mais responsável Já vai pensando no dia seguinte Não é? Ai, não quero acordar Cagada Então eu não vou Mas eu também acho importante a gente sair Não, sair sim, se divertir A gente tem que ter uma vida É, ter esse contato com as pessoas Sim, sim Ver gente Mas essa coisa de sair muito tarde Eu não tenho mais pique pra isso Por isso que eu nunca moraria em Buenos Aires Porque dizem que lá as baladas começam a 1h30, 2h, 3h da manhã Barcelona, né? Barcelona nunca fui também assim Começa tudo tarde Começa a escurecer A cidade começa a ficar fervilhando Ah, eu gosto daqueles happy hours Seis horas da tarde Ah, mas eu acho que é importante ir de vez em quando, né? Ver gente Ver o que tá acontecendo, né? Porque eu acho que na noite você vê muita coisa Muita coisa De comportamento, né? É, é Na minha área mesmo eu vejo muito cabelo Muita maquiagem no meio da balada E dá uma inspiração É, você tem que estar sempre ligado ali, né? Então eu acho que em qualquer setor assim Dar uma espairecida à noite é bom É bom, né? Ô Céssio, eu tava vendo aí que você abriu o Celso Camor Express, né? O que é o Celso Camor Express? O Celso Camor Express são salões mais menores Onde os preços são mais acessíveis com qualidade Na realidade é minha maneira de democratizar mais a beleza Eu acho que a beleza me deu muita coisa, né? Sempre não, né? Como você falou, eu fui crescendo, crescendo E aí a gente chega num estágio mais classe A e tal Mas eu acho que não é só essas pessoas que precisam de beleza Eu acho que todo mundo precisa da beleza Desde a classe C, A, B Eu acho que beleza faz parte da vida de uma pessoa Eu acho que hoje, principalmente hoje Eu acho que a gente se vende pela imagem Sem dúvida Então eu acho que democratizar a beleza Levar um trabalho de qualidade para todos os setores Eu acho que é uma coisa que me dá muito prazer E fora isso também Eu, fazem três meses, eu inaugurei a IBM Que é uma escola de cabeleireiro Pensando também em devolver para o mercado tudo aquilo que o mercado me deu É uma escola que a gente quer tratar todos os profissionais Desde o começo até quem faz sucesso hoje Frequentar a escola A gente começa com um curso de assistente de cabeleireiro Que é totalmente social São empresas que bancam esses alunos A gente tenta inserir esses profissionais também no mercado Temos o curso de cabeleireiro Para quem está começando mesmo A gente proporciona para eles também estágio em outros salões Que eu acho que é uma coisa importante Você estar fazendo uma escola Principalmente para quem nunca trabalhou na área Fazer a escola e fazer o estágio também Então acho importante Aí vamos ter curso de aperfeiçoamentos E a gente tem os masterclass Que é uma parte que eu vou convidar para os cabeleireiros meus Mais renovados Para dar um workshop para essas pessoas Então esse é o meu novo projeto Para devolver para o mercado tudo o que o mercado me deu Está operando Sérgio, quanto tempo leva uma pessoa assim para se tornar um cabeleireiro Agora posso de repente abrir meu salão Ou de arranjar um emprego num salão renomado Eu acho que varia muito do talento e da disponibilidade das pessoas Eu acho que eu vivencio o crescimento profissional de vários tipos de pessoas Então assim, tenho certeza que essa coisa do crescimento está muito mais ligado ao interesse dessa pessoa profissionalmente Da dedicação Da dedicação É o próprio talento Aí envolve um monte de coisa Não é só a técnica Em qualquer outra profissão tem que ter a técnica Mas tem outras coisas que envolvem esse trabalho E essa escola fica onde? Fica na Avenida Paulista 736 Olha a propaganda Claro E falando no Celso Camorra Express também É uma coisa que me satisfaz muito Eu tenho unidade em Dayatuba, Campinas, São Paulo tem dois E São Luís Olha São Luís Que eu acho que está dando certo e eu estou muito feliz São seus ou é franquia? São todos licenciamento Licenciamento, tá Sim Licenciamento e franquia são duas coisas mais diferentes Entendi, entendi Eu acho que é licenciamento porque eu acho que eu tenho certeza que esse segmento é um segmento diferente Não é um produto que você está vendendo, você está vendendo um serviço E eu acho que cada lugar, o comportamento das pessoas é diferente Então não dá para você padronizar uma coisa que lá no Norte gosta de uma coisa, no Rio de Janeiro gosta de uma coisa Então é um licenciamento, as pessoas têm o direito de usar a minha imagem O direito de vir fazer aperfeiçoamento ou curso aqui em São Paulo comigo Mas a gestão do negócio é da pessoa, então a pessoa opera da forma que ela acha que é mais viável para ela Mas você tem um controle para saber se está tudo correndo direitinho A gente está sempre em contato para ver se eles estão precisando de alguma coisa Se o profissional está precisando de alguma especialização Ó, tem São Carla Maria, é uma dica boa para abrir em São José do Rio Preto Uma cidade próspera e já pensou ter um Celso Camura Express lá, hein? Olha, Rafael Bertolucci não vai gostar não, a louca A pimenta na coisinha Mas o próximo vai ser em Manaus Manaus, olha só Estão reinaugurando o Tropical, né? Aquele hotel Ah, estava inaugurando, porque ele estava meio abandonado, né? Bem abandonado, eu acho que desde os anos 80, né? É, faz muito tempo Vai voltar com força Vai voltar, daqui a um ano ele é inaugurado E aí vai ter um Celso Camura lá também No hotel? Olha, bárbara, hein? Convida nós para ir lá na inauguração Então todo mundo convidado Bora! Que legal, que legal E, bom, Manaus é uma cidade incrível, né? Eu não conhecia Manaus, não Nossa, superou minhas expectativas É, é Tinha sempre uma imagem meia calorenta, assim, sabe? É, hum Desagradável do lugar Mas fui lá e adorei É A culinária, então, é incrível, né? É, maravilha Ô, Celso, agora falando da Dilma, né? Não posso deixar de falar Porque você fez uma transformação nela Incrível, né? E ficou icônico, né? Assim, quando vi a Dilma Com aquele cabelo dela, tudo Que foi uma criação sua, né, Celso? A Dilma foi uma pessoa que ela conseguiu transformar ainda mais a minha profissão Eu tenho impressão, né? É, hum Porque eu tenho impressão que antes da Dilma Eu tinha a sensação, a impressão de que todo mundo me conhecia É Depois da Dilma eu me virei popular É, hum Então, assim, vou lá no sertão do Nordeste E as pessoas me conhecem e sabem que eu fiz o cabelo dela E, ao mesmo tempo, a vida me apresentou uma pessoa que eu acho muito bacana E eu adoro ela, amo ela Eu sei que tem muitas pessoas que não gostam dela, que não gostam do trabalho dela Mas eu sou daquele lado que gosta dela, principalmente como pessoa Não, eu acho que é isso que eu ia falar A gente tem que separar a política da pessoa, né? Você pode não gostar dela politicamente, mas não conhece Então, vou aproveitar aqui pra resolver meu problema político Vamos lá, vamos lá Atenção, hein? Todo mundo que me olha tem um PT, assim, na minha testa, sabe assim? Claro que eu conheço mais pessoas do PT, não é? Porque é um partido que eu fiz a campanha da Marta Desde a primeira campanha dela Depois eu fiz a campanha do Haddad Fiz a campanha da Dilma Mas eu não sou uma pessoa completamente um partido, Marcelo Sinceramente, assim Eu acho que a gente vive num país onde a gente vê problemas em quase todos os partidos E eu acho que eu sou uma pessoa que quando eu vou votar Eu vou votar na pessoa Não importa se ela é do PT, se ela é da PMDB Você tá entendendo? Se eu gosto da pessoa, então eu voto pra prefeito nenhum Vereador em outro partido A minha votação, assim É na pessoa, foco na pessoa Não é no partido É nas pessoas, sabe? Tento, né? Dar uma olhada no que a pessoa faz Como que ela é, tal E eu voto, assim, na pessoa Então, gente Eu não tenho um partido só Meu partido é todo Viu? Celso Camuro vota na pessoa, né? Não é? E você sabe que a Dilma, minha mãe entrevistou a Dilma Logo que ela foi eleita E ela passou uma imagem de uma pessoa doce Que foi o que te surpreendeu Porque você falou Ai, ela é brava, não sei o quê E você encontrou uma mulher doce lá Não é, Celso? É, pra mim eu via duas Dilma Uma de uma pessoa e a outra de uma executiva Sim, a política Presidente do Brasil, né? Então, as pessoas lembram muito da Dilma Que é a pessoa nervosa Brava Não sei o quê Entendeu? Era mesmo Entendeu? Hoje eu vejo, assim, que Ela vivia de problemas do lado dela Imagina como que devia ser a cabeça dela Mas, ao mesmo tempo Quando eu tava fazendo o cabelo dela A gente conversava de muitas coisas Você conheceu uma outra face, né? Outra face Eu tenho impressão que, assim, eu mostrava pra ela como o mundo tava Sabe assim? Então era uma coisa completamente diferente Até hoje ela é minha cliente, é minha amiga Mora lá na China agora Ela tá morando na China? Mora, ela preside o Brinks, né? O banco lá internacional Mas toda vez que ela vem aqui Ela passa no salão pra cortar o cabelo Então, pra mim, eu conheci duas Dilma A Dilma empresária, executiva E a Dilma pessoa física A mulher, né? E eu gosto das duas, sabe? Eu acho que, assim, todo mundo tem defeito Não é impossível alguém não ter defeito Ela pode ter defeito profissionalmente Como várias pessoas acusam Mas isso eu acho que é normal Ela tava exposta e tal Mas acho ela uma pessoa muito Muito séria e muito honesta Maravilha Deixa eu falar um pouquinho dos nossos parceiros Nós estamos aqui nos estúdios aqui Do Complexo da Casa Leão Da Lídia Saegg Que o Celso encontrou aqui Que é grande amigo dela E tá sempre aqui, parceríssima nossa Falar da Luxcolor Tintas Que é a tinta da pintura inteligente Pinta esse Brasil maravilhosamente Com muita maestria Tenho muito orgulho daquelas meninas E falar também da Moncock Nosso querido amigo Fard Que lançou a linha de panelas Hebe Camargo Mentira! E de facas E você vai ganhar, Celso! A linha de facas Você é bom no churrasco, Celso? Você é bom no churrasco? Olha que linda! Olha a faca! Olha a faca! Tem uma tesourão Tem uma tesoura Mas essa é de carne, viu? Que linda! A faca é de cabelo Essa é de carne Olha, meu bem Hebe tá viva! Tá viva! Mais que nunca! Maravilha! Arrasou! Você curte um churrasquinho, Celso? Eu curto É maravilhoso Comer, né? Fazer Fazer Péssimo Adorei Que bom, que bom! E você? E o cabelo tá lindo Você ganhou o selinho? Não, né? Você chegou a ganhar o selinho nos bastidores? Não Você vai ganhar aqui o selinho agora Ah, selinho! Do programa Café com selinho Café com selinho, ó! Adorei, gente! E olha, quando fomos ao Rio Quero conhecer aquele salão glamuroso que tem lá, Celso Ah, no Village Mall O salão é muito lindo mesmo Muito lindo, né, Celso? Muito lindo Tiago Bernardes ganhou até um prêmio com a arquitetura do salão É Não, fantástico mesmo Parabéns, viu? Obrigado Celso, eu fiquei muito feliz de te receber Meu querido amigo E... Ah, já acabou? Acabou, né? Ai, meu Adorei E o seu foco hoje, seu grande projeto hoje é a escola? É, esse meu projeto novo é o meu foco de agora, né? Essa escola, eu quero que... Quero produzir novos talentos no Brasil e melhorar a qualidade técnica da beleza no Brasil Maravilha E você acha a beleza no Brasil tá num bom ponto? Você dá o seu aval? Eu dou o meu aval e hoje a gente já é referência no mundo, né, Marcelo? De coloração, de forma de trabalho Eu acho que o mundo inteiro já conhece o trabalho que a gente faz aqui Maravilha Meu querido, mais uma vez Obrigado Muito obrigado, adorei te receber Adorei E olha, tem das inaugurações aí, chama nós Chamo Chamo Vamos pra Manaus, vamos pra São Luís Vamos Eu vou agitar esse negócio Ah, eu acho que você tem que ir lá na escola, me dá uma força Claro, a hora que você quiser Estamos à disposição Tá bom Tá bom, querido? Obrigado Obrigadão Hoje ficamos por aqui Semana que vem estaremos juntinhos novamente com mais um Café com Selim Tchau Tchau